Oi gente, tenho um recadinho para vocês. Aqui em Minas está muito calor, tem um chuvão, mas não adiantou muito não, não refrescou não. Pois é gente, deixei um recadinho para vocês, já criei a vaquinha para me ajudar com o tratamento da Hannah. Eu não tenho condições no momento, gente. O tratamento da Hannah, que é a castração que é obrigatória, porque ela é todo ano, duas vezes ao ano ela dá problema e a veterinária falou que tem que castrar e eu só arrastando, arrastando, agora não dá para deixar mais e também ela agora está com... é um excesso de tumor, mas em vez de ir para dentro, ele saiu para fora, é uma verguna grande, que saiu assim do lado da vulva dela, para quem não sabe, a vulva é a petequinha dela, saiu bem do lado e esse trem tem mais de um mês e eu até achei que era um carrapata, eu levei na veterinária da outra vez, ela falou que não era e a gente foi deixando, mas já passou agosto, passou setembro e agora não tem mais jeito, ontem minha quase que essa cachorra arrancou esse trem, esse caroço com a boca de tanto que ela costa, aí feriu, está ferido e a veterinária falou, nossa, está muito feio, aí vai castrar a Hannah, tem que castrar mesmo, castrar para evitar problemas no futuro e toda vez que ela fica no cio, ela enche os peitos, fere, aí tem que gastar 300, 400 reais todo ano, hoje mesmo ficou 500 e poucos reais lá, os antibióticos, com um negócio lá, uma caixona de remédio assim, está até ali ó, que é para evitar se for aquela doença, para evitar que se alastre, aí essa semana eu vou começar a fazer os exames dela, né, e vamos ver, né, eu já fiz a vaquinha, aí eu estou compartilhando, eu vou deixar, vou ver se eu consigo pôr na descrição do vídeo o link da vaquinha, aí lá no link da vaquinha, você já sabe lá o que que, como é que vocês vão, quem puder ajudar, né, que não é a mim, porque a mim ninguém me ajuda mesmo, mas é por ela, né, é um anjo, né, não tem, a única pessoa que cuida dela é a gente aqui de casa e no momento a gente não tem condições de arcar com 2 mil, 1.600 e pouco para castrar e retirar o tumor e depois vai dar a castração, tem o medicamento, a medicação e a roupinha que ela tem que usar, né, e aí ela já fez o orçamento, mês de setembro que eu levei ela lá, mês de agosto, ela fez esse orçamento e era para eu fazer esse processo, aí era para, ah, ela está no cio agora, quando ela voltar, você volta aqui e a gente inicia o processo, aí, aí eu não tinha o dinheiro e fui deixando, fui deixando, fui deixando, agora ela falou assim, você não pode deixar mais, porque você deixa mais, você vai gastar muito mais e você corre o risco de perder seu cachorro, não adianta adiar, com doença, não adianta adiar, gente, então quem puder me ajudar, não é ir em WhatsApp, não é, e não é ficar comentando, comentando, aí nos comentários, não que isso eu dispenso, tá, eu quero pessoas que me ajudem, não que fiquem me impondo para baixo aí nos comentários, comentários, eu não sei se eu vou conseguir colocar na descrição, né, o link, e meu arroz está queimando, e nem sei se o YouTube aceita, né, gente, fazer um arroz aqui, desligar, é desse remédio aqui, gente, esse aqui é o antibiótico, quase 500 e tanto, só uma caixa dessa aqui, esse aqui, ó, não é o ômega que ela tomou, suplemento alimentar que ela tomou mês passado, não, esse aqui é o óxido, esse aqui, ele evita de alastrar, a doença sem alastrar, cadê? Aqui, ó, só essa aqui, ó, 119,90, só essa caixa aqui, ó, meu Deus, como tacaram as coisas, né, gente, aí veio essa tomada que tá passando, que é de tampelar, aqui tá tudo, ó, só relatar a receita dela, tá, vamos ver, cadê o valor? 1.638, é, cada uma coisa é uma coisa, quer ver? Aqui, às vezes, vocês estão pensando que é porque a gente tá com gracinha, mas, graças a Deus, eu não preciso disso, aqui, ó, não sei o que lá, hemograma completo, 58, perfil bioquímico, hemograma não sei o que lá, 100, Eletrocardiograma, 120, castração da cadela, 590, anestesia, 430, não tá a ver, né, ó, 430, retirada de nódulo, 160, que vai retirar da lesão com a biópsia, né, estolar, patológico, não sei o que lá, 180, ao todo ficou 1.638, aí ela falou, faz a vaquinha que vai dar certo e você joga pra 2.000, porque você vai gastar até mais, porque tem os medicamentos pós-operatório e tem a roupinha que tem que comprar, aí eu falei, meu pai, então, gente, igual o meu seguidor falou aí, ter cachorro fica caro, fica caro, gente, não pense, vai pegando qualquer cachorro, achando que é só pegar e jogar no quintal, que não é, não, agora eu falei pro meu filho, ué, ela depende da gente, eu não vou deixar ela minha, a língua, qual puder fazer por ela, eu vou fazer, e vamos torcer para que seja benigno, né, para que não seja maligno, porque depois vai ter que fazer todo aquele processo da quimio, quimioterapia, radiografia, não sei o que lá, e ela já tá na meia-idade, né, gente. Aí, vamos ver. Já não veio, né, aí eu não sei se eu vou conseguir, eu compartilhei lá no Instagram, meu Instagram é oficial Maria2, aí se vocês não conseguirem no vídeo, se eu não conseguirem colocar na descrição do vídeo, eu sou lerda pra essas coisas. Eu também nem sei se pode pôr, que é essa plataforma e só Jesus, nas exigências. Mas aí, se vocês podem ir no Instagram, meu Instagram é oficial Maria2, aí lá tá o link, né, a chave do Pix tá lá, que não é meu Pix, né, ela vai cair direto lá e depois a gente retira, né. E vamos torcer para que tudo dê certo, né, e que Deus tenha misericórdia da bichinha, né, que não seja nada sério, né, gente. Mas cuidar de cachorro não é barato, não. Fiquei besta hoje, viu. Aqui a gente não gasta remédio com a gente, mas gasta remédio com ela. Da outra vez que eu fui levar ela lá, foi 300 e tanto, agora foi 500 e tanto. Só de medicamento. Só a consulta é 80 reais. mas... Mas... Fazer o que, né? Ela depende da gente, a gente tem que cuidar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Obrigado.